Minha da Fran Congra, se não foi caminhada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL aqui é na hora de usar da senhora amazão que não o pôdão é um pedaço agora, a gente vai precisar de a casa não sei! não sei o que? tá entendo? não sei! e não é? não é? não é? 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 não é? o 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